Eu sou a Miriam de Santo Amaro por causa do voto distrital que, como já falaram muito, eu tenho algumas discordâncias não pelo voto distrital, mas eu não vou me alongar, esse bolo não precisa ficar me olhando, tá? Meu questionamento é outro. Eu não sei quem lê o jornal, o que o Kassab falou sobre o nosso partido, né? Falou sobre você, trípulo, candidato, né? Que você não sabe o que é fazer gestão, muito menos o que é a cidade de São Paulo. Falou sobre nossos candidatos, né? Para ele só existe dois possíveis candidatos, que aí ele diz que ele estará, com certeza, apoiando o que é o Serra e o Aluísio. O resto é, com perdão da palavra, que todo mundo me conhece, é merda, tá? Eu quero saber até quando nós vamos continuar com a nossa base, apoiando. Quando que nós vamos começar a falar o que é essa prefeitura, gente? Nós estamos em campanha. Nós vamos deixar esse cara ficar falando mal do PSDB, como ele fala? E vamos continuar apoiando? Ele é aliado. Ele é aliado a onde? De quê? Ele é aliado no Serra. O Serra é do nosso partido? É do nosso partido. É grande, não é grande, mas ele é aliado do Serra. Ele não é aliado do PSDB. Porque ele deixa bem claro que se não for o Serra, ele não é aliado nosso. Então eu queria saber. Eu acho que você tem que se defender todos os nossos. Aliás, o partido tem que começar a se defender dessas coisas. Então eu queria colocar isso no diretório municipal, que nós temos que começar a tomar uma intervenção. Obrigada.